Este Natal queríamos começar com agradecer toda a nossa família e do SPT. Queremos agradecer todos os pacientes que nos têm visitado. Há que sempre lembrar que mesmo com estas dificuldades que estamos a passar mundial, que tudo vai ficar melhor. A gente está buscando como uma família, uma comunidade portuguesa, para apoiar um ao outro. E com isso queríamos desejar a todo mundo um feliz Natal e prospera um ano novo. Boas festas!